Então, como destacou, pelo fato do acompanhamento de resolução, problema sempre tem em todo lugar. Era resolutivo. Era resolutivo. Foi assim na minha comunidade, como também nas demais. E aí isso foi, ou seja, de certa forma, abrindo o leque para outras situações. Esse foi o pontapé inicial, mas aí depois nós tivemos um episódio mais grave que está sendo resolvido agora, que foi o programa Luiz para Todos, que em 2010 foi dado, na época, a CEPISA como 100% eletroficado o município de Paulistana pelo programa Luiz para Todos, com mais de 1.132 famílias sem energia. E aí, inclusive, a minha comunidade. Não, espera aí. Eles deram como pronta e não tinha nada pronta? Isso aí resultou já em dois programas de Globo Rural, 42 minutos de programa de Globo Rural, várias reportagens na Globo, até ser resolvido através da minha pessoa. Então, assim, foram quantas famílias que ficaram desassistidas? 1.132 famílias. Então, com essa luta aí, o nome abrangiu. A nível de município, o pessoal começou. Mas eu tenho que fazer essa pergunta a você. Qual o tamanho da importância, por exemplo, desse projeto? Da luz chegar aonde quem não tem luz elétrica. Você viveu isso de perto. Qual o tamanho dessa transformação? A transformação é gigantesca. Por exemplo, não tem como resumir famílias que ainda vivem sem energia em lugar nenhum do mundo. Porque sem energia não se faz nada. Principalmente o conforto. E aí eu digo sempre para as pessoas em entrevista de rádio, em conversão, que o lugar não é o problema. São as pessoas que fazem do lugar o problema. Então, se existe problema, existem caminhos e existem soluções. Agora, a gente precisa, como Augusto Cury diz em um de seus livros, nada muda se você não mudar. Quem tem que mudar, de fato, são as pessoas. E às vezes as pessoas, em determinadas situações, elas esperam que a mudança que tem que acontecer nelas, e também na localidade onde vive, é alguém que vem de fora e vai fazer. Como eu ouço isso também no campo político. E quando eu chego, eu digo, não, eu tenho aqui uma experiência do que a gente fez, e eu estou aqui para fazer as mudanças junto com vocês. Então, ninguém vai fazer nada mudar a realidade sem que haja uma cooperação. Tem que mudar a cultura do local. A cultura, a cultura. E aí, com isso, a gente tornou conhecido, começou a trazer resoluções de problemas, e ali em 2012, aí começa o desejo dentro da própria comunidade, a família, e aí eu cheguei de realmente... Você tem que ir a representar a comunidade. É, e aí eu disse, não, vou ser candidato a vereador. Eu é, e aí eu disse, não, ó...